A Semana Científica está começando de 23 a 27 de setembro, com palestras e cursos online. E as atividades presenciais e a apresentação do tema de livros orais, que está com uma apresentação sensacional. E o programa é sobre várias coisas que acontecem com a saúde da gente ao longo da vida. Está disponível no site. Então aproveite, se inscreva e aproveite o seu evento. E é grátis.